Música O Culinário em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita desta cocada Super fácil gente, é diferente de fazer e você vai acertar com certeza, tá bom? Tá chegando agora? Então já entra, fique à vontade Esse aqui é o canal Culinário em Casa, é o canal de todas as famílias Entra, se inscreve, deixa like, vamos pra essa receita que é top Então vamos lá meus amores, em uma panela nós vamos colocar duas xícaras de chá de açúcar Medida da xícara, duzentos e cinquenta ml Trezentos ml de água Ó, dá aquela misturadinha Isso Ó, misturou Vou colocar uma colher de sopa de vinagre, pode ser qualquer vinagre, tá? E a gente vai ligar o fogo aqui e a gente vai esperar essa calda ficar em ponto de fio Vou mostrar pra vocês Lembrando vocês que se vocês forem ficar de olho na calda Então pode deixar em fogo alto Agora se vocês forem dar aquela passeadinha pela cozinha, baixe o fogo Porque calda é ingrata e queima mesmo Então, só essa dica Olha gente, essa calda ela tem que ficar em ponto de fio, tá? Não pode escurecer, então a gente não pode esperar ela ficar na cor de guaraná Pega uma colher, já tá bem sequinha Vai pegar a colher e fazer assim, ó Tá quase em ponto de fio Aí você aproveita e pega uma xícara com água bem geladinha Aproveita e coloca até uma pedrinha de gelo Aí você pode fazer assim, ó Pegar a colher meladinha e colocar dentro Ó, tá vendo? Tá escorrendo ainda, olha Não tá vitrificando, então ainda não tá bom Tá? Então quando você colocar a colher aqui na água gelada Aqui e virar uma pedrinha É porque tá boa, ó Essa aqui não tá Essa aqui ainda tá virando, ó Aquele meladinho Então a gente espera mais um pouquinho Olha aí, estamos fazendo o teste aqui, ó Já tá bem grosso, tá vendo o açúcar? E já tá em ponto de fio, ó Tá vendo, ó? Agora a gente põe aqui a colher Vamos ver o que que acontece Ainda tá molinho, ó Tá vendo? Então não tá bom ainda Tem que esperar mais um pouquinho Olha, gente, vamos lá De novo Ah, agora sim, ó Ó, não escorre mais, tá vendo? Ó, não tá mais aquele puxa Agora a gente vai colocar aqui dentro Trezentos gramas de coco ralado Pode ser coco fresco ou coco seco, tá? Vou mexer Já vou desligar o fogo e colocar aqui, ó No repratado, untado com manteiga Junta tudo Junta tudo pra gente cortar, hein, gente? Tem que ficar bem juntinho Senão depois, na hora de cortar Não dá certo Junta... Ui! Eita bagunceira, gente Juntou tudo Aí você vem com leite condensado, ó Uma caixinha Espalha por cima Mas não vai uma caixinha inteira, tá? É só meia A gente vai espalhar aqui Gente, isso aqui fica gostoso demais da conta É, gente O meu foi uma caixinha inteira Uma caixinha inteira de leite condensado, ó E a gente já tem que cortar Porque senão a gente não consegue cortar depois Ó Já vem cortando aqui os pedaços Que você quer Deixar tudo bem Eita, tô bagunçando tudo aqui, gente Essa aqui ficou ótima Olha aqui Ó Tá vendo? Tá prontinha Agora é só esperar secar E comer, gente Olha que linda Olha aí, gente Deixei secar Ainda tá morninha Mas já dá pra apresentar pra vocês Tá? E fica assim, ó Igual eu falei Corta Porque senão depois Ela fica dura Ela fica seca, ó E aí fica mais difícil Gente, olha só E ela fica molhadinha por baixo Porque o leite condensado Ele vai pro fundo, né? E fica assim, ó Aí, se você quiser Você pode tá guardando ela Ao contrário, assim, ó Que aí Esse melzinho vai descer E vai molhar de novo o coco E fica muito bom também Então a receita é top Ó Deixa eu abrir aqui Pra você ver Ó Que ela fica firme, ó Que a ara tá de olho ali, gente Que a ara tá de férias Que a ara não para de comer As sessentas do culinário em casa É um pedacinho, né, filha? Ó E fica muito bom Olha aqui Deixa eu mostrar pra vocês, ó Deixa eu pegar aqui, ó Ó Vou separar Ó E aí você vai fazendo isso com ela todinha, tá? Você, quando ela estiver morninha, você vai Já faz os riscos Que é pra você poder cortar depois Para onde experimentar? A gente para de enrolação Porque a boca tá enchendo d'água E aí, Vânia? Vânia? Que delícia Top Vânia falou que quando começa essa cocada aqui Sente saudade da terra dela, né? Vânia, qual é a sua terra, Vânia? Santa Maria da Vitória Santa Maria da Vitória Lá na Bahia, gente Beijo aí pra todos os baianos queridos do meu coração Faça essa cocada Pode fazer pra vender também Que é top, viu? Ah, Lu Eu sei fazer com leite condensado Tudo junto Pois é Eu sei fazer essa aqui que é diferente Então a gente vai trocando receitas aí Que fica tudo top, tá? Sabe fazer outro tipo de receita? Deixa aí nos comentários Quer outro tipo de cocada? Também deixa aí nos comentários, tá bom? Grande beijo no seu coração Muito obrigada pela companhia E a pitadinha do evangelho de hoje Diz assim É 1 João 3, 2 e 3 Diz assim Amados Agora somos filhos de Deus E ainda que não se manifestou o que havemos de ser Mas sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Pois o veremos como ele é Todo aquele que nele tem essa esperança Purifica-se a si mesmo Assim como ele é puro Amém, meus amores? Se você aí crer em Deus e tem esperança E a fé que ele vai voltar Então tem que se purificar, né? Pra gente ficar semelhante a ele Como ele é Tá bom, meu amor? Beijo no coração de cada um de vocês Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E até amanhã Às 7 horas da manhã